emissoras do rádio. Superior Tribunal de Justiça decide hoje se a empresa que vende a Zona Franca poderá ter benefício igual ao desportador. Wilson Lima anuncia medidas para reduzir déficit na saúde do Estado. Assume o novo superintendente da SUFRAMA. Grévidos vigilantes a suspensa temporariamente. Petrobras eleva preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje ao maior nível em quase dois meses. Exoneração de bebendo é publicada no diário oficial. O general vai assumir seu lugar na secretaria-geral da presidência da república. Bolsonaro levará pessoalmente ao congresso proposta de reforma da previdência. Donald Trump exige que militares da Venezuela apoiem Juan Guaidó ou vão perder tudo. Homem é morto a tiros em Manacapuru. Outro foi assassinado em Balbina. Mãe e filhos são assassinados a tiros na colônia Oliveira Machado. Outro filho também foi baleado e o duplo homicídio pode estar ligado ao tráfico de drogas. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo muita chuva. Trinta e cinco milímetros para hoje diz que essa probabilidade é de oitenta por cento. A temperatura que é de vinte e quatro graus do momento aqui no sítio histórico da cidade será máxima de vinte e nove graus Celsius. A umidade do ar está em oitenta e nove por cento. Os ventos estão calmos com quatro quilômetros hora de velocidade. Terça-feira dezenove de fevereiro. Inquagésimo dia do ano. Faltam trezentos e quinze para terminar dois mil e dezenove. Edição Conrado de Placência. Também é o dia do esporte. E o negro sobe mais quatro centímetros. Seu nível em relação ao ar está bom tem vinte e cinco metros e dezesseis centímetros. Foram normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes durante toda a madrugada. O que conta a história? O dia dezenove de fevereiro de mil oitocentos e setenta e oito o inventor norte-americano Thomas Edson patenteia o fonógrafo. Edson é até hoje o maior inventor de todos os tempos, tendo sido autor de mil e noventa e três inovações, entre elas a lâmpada elétrica. Mil novecentos e vinte e um, fundação do jornal Folha de São Paulo. Mil novecentos e vinte e seis, um exemplar da Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro impresso é leiloado em Nova Iorque por cento e seis mil dólares. Mil novecentos e setenta e quatro, criação do Parque Nacional da Amazônia. Mil novecentos e setenta e seis, terremoto mata vinte e duas mil pessoas na Guatemala. Mil novecentos e noventa e oito, pela primeira vez desde a Revolução Islâmica de mil novecentos e setenta e nove, atletas americanos se apresentam no Irã. Mil novecentos e noventa e nove, o Vaticano pede a libertação de Augusto Pinotier detido em Londres. Pinotier era o ditador chileno. Cinco horas e cinquenta e minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia, ouvintes. E vamos às notícias. A Eletrobras Distribuição Amazonas informou ontem que ontem à noite ocorreu um curto circuito no cabo subaquático de sessenta e nove KV que levam energia a Iranduba e Manacapuru provocando interrupção de energia nas localidades. Na última quinta-feira, vândalos tentaram voltar no o referido cabo no qual passou por manutenção e foi recuperado de forma provisória, já que os danos provocados pela tentativa de roubo do mesmo trouxeram problemas não solucionáveis no curto prazo de tempo devido à complexidade e a tecnologia embarcada nestes cabos que são fabricados e encomendados de fora do país. Após o ocorrido equipes foram imediatamente a subestação Iranduba na tentativa de solucionar a interrupção de energia em tempo breve. A solução emergencial, Eduardo, foi colocar em funcionamento em Ilha, a usina termoelétrica de Iranduba, a qual está fornecendo energia prioritariamente a órgãos que prestam serviços essenciais à população como hospitais, delegacias e escolas. Algumas localidades de Iranduba e de Manacapuru ainda se encontram com interrupção de energia com previsão para normalizar gradativamente até a próxima quarta-feira amanhã. A solução que retrará a confiabilidade no sistema levará em torno de vinte e cinco dias para ser finalizado. A Eletrobras Distribuição Amazonas conta com a compreensão de todos os clientes e informa que está trabalhando para a solução definitiva do problema. Eduardo, ainda bem que terminou esse texto. Graças a Deus. Cinco horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar flagrou trinta e um condutores dirigindo sob o efeito de álcool no último fim de semana. As ações de fiscalização ocorreram em diversas zonas da cidade entre sexta e a madrugada de ontem. Durante as ações cinquenta e cinco veículos foram retidos por irregularidades, sendo vinte e sete carros e trinta e oito motos, também foram apreendidos trinta e quatro certificados de registro de licenciamento veicular, vinte e seis CNHs e cento e setenta e um autos de infração aplicados. Aproximadamente quatrocentos testes de álcool em mim foram realizado durante as ações. Alberto Pereguini, como está se bebendo nos finais de semana em Manaus, hein? E os motoristas continuam abusando do álcool e dirigindo o carro aí em alta velocidade pelas ruas da cidade completamente adernados a bom bordo com o porão cheio d'água. É verdade pelo Paulo Guerra aí graças a Deus temos aí essa essas operações, né? A gente sempre pedia aqui na difusora, não Paulo Guerra, pela madrugada, nós notávamos aí motoristas embriagados em altíssima velocidade sem nenhum tipo de fiscalização. Agora sim, essa fiscalização aí com esse resultado que você nos passou agora há pouco nos deixa até mais aliviado, mais tranquilo e tomara que as operações continuem, Paulo. No final de semana, é um verdadeiro absurdo, os pessoal que vão pra festa, enchem a cara na festa, não satisfeito, param em postos de gasolina, enchem a cara de novo e depois vão dirigir, colocando a vida deles em risco e a de quem não tem nada a ver também que dirige na madrugada. Um fato inusitado, um religioso tomando spray da saliência peregrina e foi ao pronto-socorro. Foi, Paulo, ele estava com aquela calça social, uma sandália vaiana e uma camisa de manga comprida. A Bíblia já tinha ficado para trás. Ele havia tomado, ele havia ter dado duas, três, quatro, seis borrifadas, Paulo, e só ia apenas duas. Quase, quase, ele partia dessa para pelo. Pelegrini, como é que foi a movimentação nos prontos-socorros nesta madrugada? Tranquila, Paulo, considerada tranquila durante a noite de madrugada, sem mais número, aqueles números que não fugiram do cotidiano, Paulo, nós tivemos, enfim, registros de agressão física, outro por acidente de trânsito, uma pessoa também acabou apanhando e apanhando muito no segundo caso de agressão física da noite passada, porém, Paulo, nada que fugisse aqueles números que nós já estamos acostumados a encontrar nos principais prontos-socorros da cidade. Na praça Eleodoro Balbo, um homem ia passando pelegrino e ontem à noite viu a mulher dele namorando no meio da praça, o que aconteceu? Ele apanhou? Pois é, Paulo Guerra, ele acabou levando o dele também, né? Um rapaz aí que estava, né? Saindo do emprego, tava saindo do emprego mais cedo, né? Ele ia virar à noite, à madrugada e de repente apareceu um outro lá, deu cem reais pro outro, tirou o plantão dele. Rapaz, ele tava indo pra casa quando de repente viu a sua esposa nos braços de um outro rapaz, um carregador daí do centro da cidade. Ele foi tomar satisfação e acabou apanhando. Tá na moda agora, né, Pelegrini? Pois é, os amantes tão ficando violentos, né, Paulo Guerra? Pelegrini, morte no interior, não foi festa no interior não, duas mortes, uma em Manacapuru e outra em Balbina. Pois é, em Manacapuru, Paulo foi por volta de vinte e três horas e trinta minutos, um homem foi assassinado com vários tiros, isso aconteceu lá na na Travessa Cleito Barroso, né? Rapaz tinha vinte e um ano de idade e acabou sendo assassinado com vários tiros espalhados pelo corpo. Um outro homicídio aconteceu nessa madrugada e o carro tumba do Instituto Médico Legal se desloca para a Balbina para buscar o corpo de um homem que também foi assassinado a tiro. Pânico na colônia de Vieira Machado, encapuzados chegam, matam mãe e filho, Pelegrini. Pois é, Paulo, foi destaque ontem na nossa programação da difusora, nós trazíamos a informação, Paulo Guerra, que naquela, naquele primeiro momento, a informação chegava de que uma pessoa estava morta e outras duas estavam feridas. Pois bem, aí no final das contas, Paulo Guerra acabou que duas pessoas morreram, mãe e filho. O outro filho da mulher morta também foi ferido a bala e segue internado em estado gravíssimo. Alberto Pelegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho pra você. Muito bem, Paulo, vamos trazer as informações, dizendo que para quem tá dirigindo todo o cuidado é pouco nesse momento, o tempo tá nublado na área onde nós estamos, próximo aqui a garagem da da Global, Paulo Guerra, próximo também aqui ao terminal do bairro de São José, no coração da zona leste da cidade, deslocando nesse momento para o pronto-socorro vinte e oito de agosto e dizendo que o tempo oferece aqui nessa área, Paulo, possibilidade de chuva para qualquer momento. É, pois é, Pelegrini, a meteorologia até assusta hoje dizendo que pode chover até trinta e cinco milímetros, Pelegrini, o que nos leva a muita água. Muita água, então vamos ficar atentos, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. Cinco horas e cinquenta e oito minutos. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Ayrton Norte, apresenta hoje as diretrizes da Operação Carnaval dois mil e dezenove. Trata-se das ações de policiamento ostensivo, preventivo e de orientação proativa durante a programação oficial dos eventos que contam com apoio ou são diretamente realizados pelo governo do estado. Cinco e cinquenta e nove, tempo instável em Manaus, céu nublado, temperatura de vinte e quatro graus. A meteorologia prevendo treinta e cinco milímetros de precipitação pluviométrica também conhecida como chuva, que está totalmente encoberta e já chove forte em quase toda a idade. A meteorologia, como já dissemos ainda há pouco, está prevendo trinta e cinco milímetros de precipitação pluviométrica com temperatura máxima hoje de vinte e nove graus. José Alberto Zeguideg, está em Manacapurro. José Alberto Zeguideg, a energia elétrica já foi restabelecida aí no município? Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da difusora. Vem, Paulo, em alguns locais, né? São locais pontuados, como você falou aí, são aqueles locais onde a energia é essencial, hospitais, né? A delegacia, escolas, são esses os locais onde a energia foi restabelecida. Quem tá próximo desses locais também recebeu energia. Agora quem está fora, com certeza, no momento, eles estão no escuro, tá bom? Tá bom. Agora, preocupado com o número de alunos, que todos os anos é crescente no município, o prefeito Beto D'Angelo continua ampliando o número de escolas, tanto na zona rural quanto na zona urbana, para que possa, assim, tentar equacionar o problema e atender a grande demanda. O secretário de educação do município, professor Raimundo Conde, faz um relato do trabalho na educação e anuncia para o próximo mês mais escolas a serem inauguradas. Quero, assim, dizer que o governo Beto Beto D'Angelo, nesses dois anos de governo, nós tivemos a felicidade de termos, assim, inaugurados duas escolas padrão, um ginásio aqui na cidade, que nesses oitenta e sete anos de emancipação política do município de Manacapuru, nada disso acontecia. E você vem acompanhando as escolas que nós estamos fazendo na zona rural. E esse ano não vai ser diferente. Nós já temos aqui, para o dia vinte e dois de fevereiro, nós temos a escola Nossa Senhora do Nazé, na Boca do Guariba. Dia doze de março, nós temos uma escola que também vai ser inaugurada no Mundurucux. Dia quatorze de março, nós teremos lá do São Francisco do Periquito. E dia quinze de março, a creche do conjunto Ataliba, da Minha Casa Minha Vida. É uma creche que tem onze salas de aula, muito bem equipada para atender as nossas crianças. Então, assim, o trabalho é intenso. A preocupação de darmos o melhor, tanto na zona urbana, quanto na zona rural, a nossa cretela, que é o nosso aluno. Conde finalizou dizendo que até o final do mês de maio estará inaugurando também a creche da Bela Vista. Bem, Paulo, lá na estrada de Bela Vista, está nosso amigo Léo Gaúcho, que todos os dias está ligado no Jornal da Manhã. Que, por sinal, hoje está também completando mais um ano de vida. Ao nosso amigo Léo Gaúcho, nossas parabenizações e agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zegue, Degue, para o Jornal da Manhã. Seis horas, seis minutos em Manaus, depois de interagir com os ouvintes, José Alberto Zegue, queremos agradecer a todos que estão também aqui eh se comunicando através do aplicativo Mano, como lá em São Gabriel, da Cachoeira, aos ouvintes de São Gabriel, os agradecimentos do Jornal da Manhã. A Secretaria de Estado do Trabalho oferta trinta e oito vagas de emprego nessa terça-feira. Entre as oportunidades, três são para primeiro emprego na área de vendas e seis para moldador de plástico por injeção exigindo ensino médio completo. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB localizada na galeria mais na medida de Jalma Batista entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Dez famílias do município de Maués vão receber indenizações para desapropriação de suas residências que ficam no entorno das obras do programa de saneamento integrado de Maués o Prozai Maués. A decisão aconteceu no último final de semana durante uma audiência pública realizada pelo governo do estado por meio da defensoria pública. Desde que foi lançado no ano passado o programa já fez a indenização de cento e noventa e oito famílias que moravam nas proximidades das obras e os processos de desapropriação estão em fase de conclusão. Nesta quarta-feira acontece a primeira edição do projeto Calçadão Cultural no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra. O evento que é aberto ao público e conta com apoio da Prefeitura de Manaus será apresentações teatrais, dança, apresentação de palhaços, shows musicais, além da exposição de gibis e fotografias. Com início às dezessete horas o projeto foi pensado para ser realizado uma vez por mês. Acontece entre o dia dois e cinco de julho deste ano o simpósio sobre conservação e manejo participativo da Amazônia. A décima e sexta edição do evento organizado pelo Instituto Mamirauá vai acontecer em Tefé. O simpósio vai reunir pesquisadores, técnicos e especialistas e a sociedade em geral para debater sobre a conservação e ciência. O simpósio foi criado em dois mil e tem como diretriz a divulgação científica e o fomento de ideias nos campos da conservação da biodiversidade, gestão de áreas protegidas, modos de vida das populações locais e manejo de recursos naturais. Seis horas e oito minutos em Manaus, uma fábrica de produtos cárnios e funcionava de modo clandestino no Tarumã, foi interditada nesta segunda-feira após inspeção conjunta da vigilância sanitária da prefeitura, avisa Manaus, agência de defesa agropecuária e florestal do Amazonas e conselho regional de medicina veterinária. Além de interditar a fábrica de produtos cárnios por funcionamento irregular, os fiscais apreenderam e utilizaram aproximadamente uma tonelada de carne de frango, linguiça calabresa e mortadela. Grávidos vigilantes é suspensa temporariamente em Manaus. Larissa Balheiro tem os detalhes. Após dois dias de greve em Manaus, os vigilantes retornaram aos postos de trabalho na manhã de ontem. O sindicato da categoria deflagrou greve na última quinta-feira para reivindicar, entre outros interesses, o aumento salarial de seis por cento. No primeiro dia de paralisação, trinta e oito agências precisaram ser fechadas uma vez que a lei federal sete mil cento e dois de mil novecentos e oitenta e três prevê que o funcionamento de instituições financeiras deve ser feito com a presença de vigilantes. De acordo com o presidente do sindicato, Vanderli Bernardo, a categoria recebeu um ofício na última sexta-feira do sindicato patronal solicitando uma nova rodada de conversas. Na sexta-feira, à tarde, às dezesseis e trinta, o sindicato patronal das empresas de segurança encaminhou um ofício até o nosso sindicato, o sindicato dos vigilantes, convidando a comissão de negociação dos trabalhadores a voltar a reunir para tocar as negociações, coisa que antes não estava acontecendo, por isso que gerou a greve. Nesta quarta-feira, a categoria dos vigilantes vai se reunir para mais uma assembleia com a finalidade de avaliar a negociação feita entre o sindicato patronal. De acordo com o presidente do sindicato das empresas de vigilância, segurança, transporte de valores e cursos de formação do Amazonas, Orlando Guerreiro, o diálogo deve ajudar na negociação. Houve algumas conversas de bastidores e surgiu aí alguma proximidade de negociações. O patronal está se reunindo com as empresas para a gente avaliar uma nova possibilidade da gente conseguir chegar num consenso para encerrar essa situação. Dentro disso, o que se for extraído dali do patronal, nós vamos mandar uma nova proposta para eles, eles vão se reunir na quarta-feira para ver se chega uma decisão final. Se não houver, volta a estaca zero de novo. A categoria dos vigilantes reivindica reajuste salarial de seis por cento, vale transporte, ticket de alimentação para todos os trabalhadores, que toda a jornada trabalhada no feriado seja considerada cem por cento, entre outros. O presidente do sindicato dos vigilantes, Valderli Bernardo, informa o balanço dos dois dias de greve em Manaus. No segundo dia de greve, nós tivemos aí em torno de setenta e cinco agências bancárias fechadas, uma adesão bem melhor dos trabalhadores, por volta de quinhentos e cinquenta vigilantes. O resultado da reunião dois sindicatos deve ser divulgado hoje e a assembleia da categoria dos vigilantes ocorre amanhã, quarta-feira. O retorno da greve ainda não está descartado. Essas e outras informações você confere no portal Difusora vinte e quatro H ponto com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Agora seis horas doze minutos, aproximadamente sessenta quilos de joias e pedras preciosas e mais de quarenta mil reais em espécie foram aprendidos durante a operação de combate a comercialização ilegal de ouro aqui em Manaus. Segundo a Receita Federal, estima-se que os bens retidos ultrapassem dezesseis milhões de reais. A ação foi realizada pelo serviço de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho da alfândega do Porto de Manaus com a participação da Secretaria de Fazenda do Estado e Polícia Federal. O governador Wilson Lima no seu amanhã desta segunda feira, uma parceria entre o governo do Estado e a Universidade de São Paulo USP para a implantação do Hospital Universitário do Estado do Amazonas. O anúncio foi feito durante a solidariedade de abertura do ano leitivo da UER. Deputado Marcelo Ramos diz em Iranduba que a presença de militares no governo federal pode agilizar o licenciamento ambiental para recuperação da BR trezentos e dezenove. A reportagem é de Jota Rai. O deputado federal Marcelo Ramos do PR esteve em Iranduba ontem em companhia do deputado estadual João Luiz do PRB para participar da sessão solene de abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores com a leitura da mensagem do prefeito Francisco Gomes. Em seu discurso e também na entrevista o parlamentar do PR mostrou-se otimista em relação a recuperação da BR trezentos e dezenove durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Ramos destacou o compromisso do próprio presidente da república e do ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas de acelerar o processo de licenciamento ambiental de modos a permitir que no máximo até o fim do ano que vem seja assinado o contrato de execução da obra. Na visão do deputado federal a presença de militares no governo favorece os entendimentos. A presença de militares no governo que entendem não só a visão econômica e social dessa obra mas também a visão estratégica do ponto de vista de defesa nacional acabam criando um ambiente mais favorável ao licenciamento e aprovação dessa dessa obra. Então nós acreditamos que o compromisso do presidente firmado quando em campanha a reafirmação desse compromisso com a manifestação do ministro Tarcísio e o ambiente mais favorável vai permitir que a gente consiga nos próximos meses aí até o final do ano que vem ter a ordem de execução da obra. Na entrevista o deputado federal Marcelo Ramos também manifestou aprovação ao nome do novo superintendente da zona franca de Manaus coronel Alfredo Menezes ressaltou a importância do modelo e defendeu a inserção do que ele chamou de indústria da Amazônia. Que é uma indústria mais identificada com as nossas vocações naturais, que é a indústria do concentrado do açaí, do buriti, do bombom de castanha, do fitoterápico, do cosméticos, proveniente da andiroba, da copaíba, das várias riquezas que a natureza nos oferece. Para o Jornal da Manhã, J. Raí. Seis horas quinze minutos em Manaus. E Manaus já atingiu a autossuficiência na produção de água tratada para abastecir a população de aproximadamente dois vírgula dois milhões de pessoas e está preparada para abastecer o dobro dessa população nos próximos anos. As três estações de tratamento de água distribuídas estrategicamente pela cidade respondem pelo abastecimento de noventa e oito por cento da população. Só na estação da ponta das lajes que recebeu a visita técnica do prefeito Arthur Neto nessa segunda-feira a produção é de dois vírgula cinco metros cúbicos por segundo. Ao longo do dia cento e noventa e oito milhões de litros são captados, tratados e distribuídos a partir do local. O prefeito também destacou que a quantidade de água captada, tratada e distribuída pela concessionária Águas de Manaus, incluindo o Proama, é suficiente para abastecer toda a cidade. Nós podemos transformar o que é no elefante branco num agente útil de solução dos problemas de falta de água, não tem mais falta de água. Isso aqui atende a zona norte e atende parte da zona leste. A zona leste atendida parte por aqui, parte pela ponta do Ismael. Agora, aqui no Proama, nós temos três bombas enormes, novas. Uma que fica parada de reserva e duas que estão funcionando permanentemente. Se as duas funcionando, elas têm capacidade para dois ponto cinco metros cúbicos segundo de fornecimento de água. E se estivesse funcionando a outra, isso aí dobraria praticamente. Ou seja, em tese, o que nós fizemos aqui, pensando no futuro, foi nós nos prepararmos para aqui, nós temos capacidade para abastecermos o dobro da população que Manaus tem hoje. Ou seja, é um problema que está resolvido pelos próximos trinta anos, seguramente. Seis horas dezesseis minutos. Lider do MDB no Senado, Eduardo Braga, é o sétimo parlamentar federal mais rico do Brasil e primeiro entre os da região norte. A informação foi destacada em levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo site Congresso em Foco, especializado na cobertura política. Para as eleições dois mil e dezoito, Braga informou a justiça eleitoral possui trinta e um milhões seiscentos e vinte e quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos em bens. Deputado federal desde mil novecentos e noventa e um, Atila Linho do PP, é o segundo parlamentar mais rico do Amazonas. Lins declarou a justiça eleitoral possuir dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil novecentos e noventa reais e mais dez centavos. O coronel da reserva Alfredo Alexandre Menezes Júnior tomou posse ontem como novo superintendente da Zona Franca de Manaus. Doutor em planejamento e jornalista por formação Menezes é oficial da reserva e atuou em missões da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. Após a assinatura do termo de posse, Menezes promoveu reuniões com superintendentes, adjuntos e técnicos da autarquia com vistas a conhecer mais detalhadamente as ações em andamento na SUFRAMA, tais como convênios e projetos que vêm sendo executados, seja pela superintendência, seja com apoio da autarquia. Já na tarde, o superintendente Alfredo Menezes participou de reunião de cortesia com o prefeito Arthur Virgílio Neto e com o governador Wilson Lima. Durante os encontros foram discutidos temas relevantes para a região, como o fortalecimento da SUFRAMA e da Zona Franca de Manaus e o estreitamento das relações entre os entes federais, estaduais e municipais. O governador Wilson Lima anunciou na tarde de ontem um pacote de medidas que serão adotadas para reduzir o déficit na área da saúde com prioridade para pagamento de salários. Entre as ações está o uso de parte do Fundo de Fomento ao Turismo e Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, o FDI, para sanar dívidas herdadas em áreas da saúde, conforme o projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado. O anúncio foi feito na sede do governo durante entrevista coletiva com a presença do vice-governador e secretário de saúde, Carlos Almeida, do secretário de Fazenda, Alex Teúlio Díglio, do presidente da Assembleia, Josué Neto e outros quatorze deputados estaduais. Além do uso de parte do FDI, o governador alengou como medidas a captação de recursos por meio de operação de crédito e antecipação de royalties recebidas pelo Estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto, informou que os parlamentares estão aguardando a matéria referente ao uso dos recursos do FTI na saúde, chegará à Assembleia. De acordo com o governador, o Estado está em um contato com bancos nacionais e internacionais para operações de crédito. A estimativa é obter cerca de trêscentos milhões de reais em crédito junto a instituições brasileiras e aproximadamente cento e cinquenta milhões de dólares com bancos internacionais. O julgamento nesta terça-feira no Superior Tribunal de Justiça determinará se fornecedores e companhias localizadas na Zona Franca de Manaus tem direito ao ressarcimento de impostos como se fossem exportadoras. A UAN que indústria de lavradoras e produtos lavadoras e produto de linha branca venceu ação em dois mil e dezesseis em instância inferior ao Tribunal Regional Federal. O argumento é que a venda à Zona Franca é equiparada à exportação para fins fiscais. Polícia. Polícia. Pelegrino estou recebendo aqui uma informação e vou poupar, eu vou eh omitir o nome do ouvinte. Ele diz aqui, Paulo, trânsito muito movimentado na igreja de São José, hoje é dia dezenove, no cruzamento com a Visconde de Porto Alegre, muitos carros, muita gente, muitos flanelinhas, a festa dos flanelinhas, os donos da das ruas de Manaus. E diz ele, se todo esse movimento for por pecados e promessas, o santo vai ter muito trabalho, diz ele, peregrino. Ah, com certeza, Paulo, hoje é dia dezenove, né? Tem novena de São José e coincidentemente a terça-feira tem novena também no centro da cidade. Mais uma vez, Paulo Guerra, hoje eu vou a novena, vou dobrar o joelho e pedir pelos seus pecados também, Paulo. Pelo que me poupe das suas orações, prossiga. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes que no pronto-socorro vinte e oito de agosto, no pronto-socorro vinte e oito de agosto, Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, ele apanhou amurros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta que esse homem que apanhou não trata-se de um sujeito que ele não é boa bisca não. Segundo as informações, ele estava roubando quando pegou uma pisa da população. A polícia chegou e logo logo o prendeu e antes de levá-lo à cadeia, ele passou pelo pronto-socorro para alguns curativos. Ainda do pronto-socorro vinte e oito de agosto, uma vítima de acidentes de trânsito e foi tão somente fechando aí as ocorrências do pronto-socorro vinte e oito de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima também de agressão física, ele apanhou e apanhou muito, tudo aconteceu nas proximidades do terminal quatro, esse homem estava naquela área e chamou de um homem, passou vendendo o din-din, empurrando o carrinho, no sol quente, ele chupou doze din-din, chupava um e o din-dizeiro olhando, chupava outro, na hora de pagar ele correu, correu e não queria pagar o din-dizeiro, o din-dizeiro fez aquele alarme e o pessoal, os transeuntes, os populares que estavam naquela área, acabaram pegando o ladrão de din-din, deram lhe uma verdadeira pisa e os próprios agressores que pegaram o ladrão de din-din fizeram uma vaquinha e pagaram o din-dizeiro. Já o o rapaz que pegou a pisa, ficou abandonado lá, quase desmaiado, jogado na grama ali entre o terminal quatro e avenida camapoã, muita pisa, muita peia no ladrão de din-din, cabra safado, roubando o pobre do din-dizeiro que estava empurrando o carrinho, vendendo o din-din, daquele do tipo din-din raiz, aquele de antigamente, de groselha, aquele de morango e de uva feito de quissuco, cada uma chupada, o din-din ficava branco, era desse que estava sendo vendido a cinquenta centavos lá na área da avenida Camapoã. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de violência doméstica. A gente pensa logo que foi mulher, né? Mas não, dessa vez foi um homem, ele apanhou de sua própria amada a golpes de panela de pressão. Segundo ele, ele foi atacado a traição, ele estava sentado numa cadeira de macarrão, quando sua amada pegou uma panela de pressão vazia daquela grande e sentou-lhe na cabeça dele por trás, ele desmaiou, foi levado ao pronto-socorro e disse que ainda não sabe o motivo pelo qual ele foi agredido por sua amada. Eu acho que deve ser aquele instrumento do capeta chamado o WhatsApp, disseram que o negócio da besta é meia, 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 não sei o que, mas eu acho que tem a ver com esse WhatsApp, isso só pode ser um sinal da besta, isso vem eh separando casais, causando muita confusão, essa desgraça do Zap Zap. Pronto socorro Platão Araújo, ainda do pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada também vítima de agressão física, ele apanhou num bar localizado na Avenida Itaúba, a Avenida Itaúba tem muitos bares, né? Uma rua de muitos bares, muito bacana pra quem gosta de beber a cerveja de pobre, aquela que cê toma um copo bem gelado, o resto a cerveja já tá quente, a a garrafa parece um barril, mano, a sete reais, todo mundo tomando, ninguém toma latinha naquela área não, todo mundo é na cerveja de pobre, o famoso litrão e ontem por causa dessa cerveja, o dois estavam bebendo, de repente houve um desentendimento e um acabou apanhando e apanhando muito, não se sabe ainda o motivo pelo qual um colega de copo agrediu o outro. Acidente de trânsito, colisão, uma colisão entre micro-ônibus e bicicleta, por pouco o ciclista não partia dessa para pior. Paulo Guerra aí, ouvinte do Jornal da Manhã, ele descia a Avenida Camapuã em altíssima velocidade, a bicicleta não tinha nem os manete de freio, não tinha freio, ele descia em alta velocidade, quando de repente foi desviado um cachorro, bateu na sarjeta e rebolou pelo asfalto, o carro que vinha atrás por muito pouco não esmaga esse ciclista aí que estava com uma bicicleta sem os equipamentos de segurança, ele ele usava uma sandália havaiana e tentou ainda frear a bicicleta, mas não obteve sucesso e acabou batendo e rebolando pelo asfalto, por pouco não perde a vida, já que o carro teve que desviar bruscamente desse ciclista aí desajeitado que a que caiu na Avenida Camapuã no começo da noite de ontem, ele foi levado ao pronto-socorro, por onde passou por alguns exames, fez curativos e lá foi constatado que apesar da violência e da queda, ele não sofreu nenhuma fratura. A bolsa que ele carregava, levaram e a bicicleta, não quiseram saber da bicicleta não, a bicicleta continuou lá, duas horas depois, ele voltou lá, a bicicleta tava no mesmo lugar, pensa na bicicleta feia, era a bicicleta que esse homem pilotava e caiu ontem na Avenida Camapuã, aquela bicicleta estilo cargueira, assim, os paralama, a frente era azul, atrás era vermelha, ninguém quis levar a bicicleta do acedentado que depois foi lá buscar a sua bike. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas e atenção, e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um homem que estava internado no pronto-socorro, ele havia levado uma pisa, ele sofreu agressão física, na madrugada de hoje depois de três dias internado, e ele estava duelando contra a morte, ele não queria morrer, ele travava um verdadeiro duelo contra a morte, mas a morte tinha espada mais amolada e deu lhe, e nessa madrugada, esse homem que apanhou, não resistiu aos ferimentos mortos e morreu, morreu por agressão física, morte em Balbina, lá no em Balbina, o homem na madrugada de hoje foi assassinado a tiros, as primeiras informações dão conta de que esse homem apareceu lá em uma rua em circunstâncias misteriosas, um cadáver foi encontrado e o IML com seu carro Rabecão, nesse momento está nas estradas aí até chegar a Balbina para trazer o corpo a Manaus. Morte no município de Manacaturu, como se não bastasse a falta de energia, como se não bastasse o calor na noite e madrugada, recebi um vídeo onde o companheiro Zeg Zeg conseguiu um abano e passou a noite se abanando na varanda da sua casa, aquele abano que era pra fazer o fogo no final de semana, aquele abano de palha foi usado como instrumento para diminuir o calor na noite e madrugada, o Carapanã atacava o Manacapuruense, o Manacapuruense estava às escuras, só que às vinte e três horas e trinta minutos, os bandidos, um assassino não teve, não teve medo do Carapanã, não teve medo da escuridão e um homem na travessa Cleito Barros foi assassinado com um, dois, três, quatro balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu, 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 morreu a bala lá no município de gente boa, no meu querido município de Manacapuru, o município que está sem luz, ontem foi palco de mais um homicídio, o corpo já está na sede do Instituto Médico Legal, aguardando algum parente ou conhecido com documento oficial para reclamar o corpo o Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e dois cinquenta e dois exames de corpo de delito ainda Paulo Guerra reforçando a informação do começo do jornal quando o evangélico deu entrada no pronto-socorro vítima do esplay da saliência, ele deu-lhe seis borrifadas e queria se entregar a saliência, mas aí Paulo Guerra passou mal e deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte, ele queria se entregar aos desfrutes e acabou borrifando demais, a gente avisa que todo cuidado é pouco, são apenas duas borrifadas. queima, irmão, sai pra lá, sai desse corpo, irmão, o irmão que foi se entregar a saliência nesse momento está entre a vida e a morte. É contigo, Paulo Guerra, é contigo, irmão. Loteria. Os números daqui na concurso quatro mil novecentos e cinco, dezenas vinte e três, vinte e sete, quarenta, cinquenta e oito e oitenta, o prêmio acumulou. A lotofácio no concurso mil setecentos e setenta e oito, surtiu as dezenas zero um, zero três, zero cinco, zero seis, zero oito, zero nove, dez, onze, treze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e três e vinte e quatro e saiu para quinze apostadores. Seis horas e trinta e nove. Esportes. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro publicou ontem a resolução que proíbe a realização do clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã em competições organizadas pela entidade. O veto tem a validade até que os dois clubes entrem em acordo sobre a localização de suas torcidas do estádio. O Fluminense confirmou que Paulo Henrique Ganso fará sua estreia no jogo contra o Bangu que acontece na sexta-feira no Maracanã. Eduardo Miriz é o novo treinador da seleção paraguaia. Nessa segunda-feira a Associação de Futebol do Paraguai confirmou a contratação do argentino de quarenta e nove anos para substituir o colombiano Juan Carlos Osório que deixou o cargo na última semana alegando problemas pessoais. O jogo de ontem pelo campeonato paulista. Oeste um São Bento zero. Santos três Guarani zero. Últimas notícias. O Ibovespa principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da B três antiga BMF Bovespa encerrou o pregão de ontem em queda de um vírgula zero quatro por cento aos noventa e seis mil quinhentos e nove pontos. O dólar começou a fechar o dia em alta de zero vírgula setenta e sete por cento cotado a três reais e setenta e três. O euro também se valorizou. A moeda da União Europeia subiu um por cento e encerrou o dia custando quatro e vinte e dois. A Petrobras elevará em dois vírgula cinco por cento o preço médio da gasolina em seus e finarias a partir desta terça-feira para um real cinquenta e nove e setenta por litro o maior nível em quase dois meses enquanto o diesel seguirá sem alteração segundo informações do site da companhia divulgadas nesta segunda-feira. O valor médio da gasolina será o mais alto desde vinte e dois de dezembro quando a Petrobras comercializava o combustível fóssil a um sessenta e dois zero dois por litro. A Receita Federal informa hoje o resultado da arrecadação de tributos pedrais e contribuições previdenciárias do mês de janeiro. Em dezembro do ano passado a arrecadação somou cento e quarenta e um vírgula quinhentos e vinte e nove bilhões uma queda real de um vírgula três por cento em relação a dezembro de dois mil e dezessete. Em dois mil e dezoito a arrecadação federal com impostos, contribuições e demais receitas teve alta real acima da inflação de quatro vírgula setenta e quatro por cento e chegou a um vírgula quatrocentos e cinquenta e sete trilhão de reais. Quase cinco milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego em dois mil e dezoito. O desalento tem cara no Brasil, mulheres, nordestinos e a população de baixa escolaridade. Como a rádio difusora vem informando desde ontem, mãe e filho foram mortos a tiros na casa em que moravam no Beco São Geral do bairro Colônias, é a Oliveira Machado na manhã de ontem. Homens encapuzados teriam entrado na casa das vítimas e cometido o crime. Um outro filho da mulher e irmão gêmeo da vítima também foi baleado. O homicídio pode estar ligado ao tráfico de drogas. A Polícia Federal desencadeou hoje a operação Fantoche que investiga um esquema de corrupção detectado no Ministério do Turismo e entidades do sistema S. São cumpridos mandados em Pernambuco e outros estados. Segundo a Polícia Federal são investigadas a prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos. O sistema S inclui entidades como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai, o Serviço Social do Comércio SESC, o Serviço Social da Indústria SESI e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio Senac. A décima sétima Brigada de Infantaria de Selva do Exército conhecida como Brigada Príncipe da Beira montou um grande esquema de segurança na parte externa do Presídio Federal de Segurança Máxima em Porto Velho, para onde foi levado Marcos William Camacho ou Marcola e outros líderes da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital na semana passada. A Brigada de Selva do Exército também reforçou o controle em pontos da fronteira entre Ondônia e a Bolívia, a cento e sessenta quilômetros dali e outros pontos de travessia entre os dois países também no Acne, estado vizinho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, negou ontem pedido do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS para suspender os processos judiciais que tratam da diacréscimo de vinte e cinco por cento no benefício mensal pago pela Previdência Social aos aposentados que necessitam de auxílio permanente. A decisão foi tomada por razões processuais. O Vaticano promoveu ontem uma entrevista coletiva para a imprensa para informar como será o encontro, a proteção das crianças da igreja que discutirá as denúncias de abusos cometidos por religiosos contra crianças e adolescentes nos dias vinte e um a vinte e quatro. Participarão representantes de conferências episcopais de cento e trinta países e integrante de grupo de vítimas. O Papa Francisco fará abertura e o encerramento do encontro. O secretário da congregação para a doutrina da fé e membro da comissão organizadora, arcebispo de Malta, Charles Cicluna, disse que o silêncio é inaceitável. A negação é um mecanismo primitivo, mas devemos nos afastar do código de silêncio, quebrar a cumplicidade, porque o silêncio não é aceitável. Um incêndio em uma sauna pública na cidade de Daigo, no sul da Coreia do Sul, deixou pelo menos dois mortos e mais de cinquenta feridos hoje, informou o corpo de bombeiros local. O incêndio começou por volta das sete horas e dez minutos no horário local, nos banheiros masculinos, seguindo informações dos bombeiros, agência de notícias e um rap. O fogo demorou cerca de vinte minutos para ser controlado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou os militares venezuelanos a retirarem o apoio a Nicolás Maduro e a aceitarem Juan Guaitó como presidente interino da Venezuela. Caso contrário, os integrantes das forças amadas podem perder tudo que tem, disse o norte americano nesta segunda-feira. Em discurso diante de imigrantes venezuelanos e cubanos em Miami, na Flórida, o presidente norte-americano disse que os militares que bloqueiam a ajuda humanitária enviada à Venezuela arriscam seus futuros e suas vidas. Trump afirmou esperar uma transição pacífica à democracia na Venezuela, mas voltou a dizer que todas as opções estão à mesa. O norte-americano também chamou de Colás Maduro de marionete de Cuba que prefere ver seu próprio povo morrer de fome a aceitar ajuda. O governo envia hoje ao Congresso o pacote anticrimia de corrupção feita pelo ministro da Justiça e Sérgio Moro para endurecer penas. A proposta prevê mudanças em catorze leis. Zair Bolsonaro volta a comandar nessa terça-feira a reunião ministerial de governo. O encontro do conselho de governo será o primeiro com a presença do presidente desde que ele foi submetido a uma cirurgia em São Paulo em janeiro e após a demissão de Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral ontem. O porta-voz da presidência da república Otávio Rego Barros anunciou ontem que o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o ministro da Secretaria-Geral Gustavo Bebiano. De acordo com o porta-voz o substituto do senão general da reserva Floriano Peixoto Neto. General da reserva do exército Floriano Peixoto Neto ocupava o cargo de secretário executivo da Secretaria-Geral o segundo mais importante da hierarquia da pasta. A exoneração de Bebiano e nomeação de Floriano foram publicadas no diário oficial da União no início da madrugada desta terça-feira. O secretário de previdência e trabalho do ministério da economia Rogério Marinho afirmou nessa segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro entregará pessoalmente ao Congresso Nacional a proposta de reforma da previdência social. De acordo com a Secretaria de Comunicação da presidência o presidente também avalia se fará um pronunciamento à nação para dar explicações iniciais sobre a proposta do governo. A proposta seja assinada e será assinada e entregue ao Congresso nesta quarta-feira. Os destaques de capa dos principais jornais do país hoje o Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro alega foro íntimo para exonorar Bebiano do ministério. A folha de São Paulo. Reforma da previdência deve igual a regra de aposentadoria de políticos com as do INSS. O estado de São Paulo. Levandóvis que abre inquérito contra o Collor por uso de verbo do Senado na Casa da Dinda. Canalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. STF mantém garantia de adicional de vinte e cinco por cento aposentado que necessita de cuidador. Valor econômico. Chineses se unem para disputar a ponte de cinco vírgula três bilhões na Bahia. Estado de Minas. Ministério da Saúde vai tratar profissionais de resgate em Brumadinho por vinte anos. Jornal do Comércio no Recife. Piloto de avião precisa remeter para não colidir com outra aeronave em Noronha. Viado do Nordeste em Fortaleza. Reforma da Previdência deve igual a regras de aposentadoria de políticos com as do INSS. Zero hora Porto Alegre. Em Berlim, Jean Wyllys diz que recusou o aziro político na França e que pretende ficar na Alemanha. Edições e impressas locais, o centenário jornal do comércio. Alfredo Menezes avança no comando da SUFRAMA. A crítica. Saúde e educação, hospital da OEA terá urologia e ortopedia. Termina aqui o jornal da manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, Jota Rai e Alberto Pelegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Difusora. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.